Você procura mapear os teus clientes para saber como você vai atuar? Como é que funciona isso na sua cabeça? Ótima observação, porque a cultura faz toda a diferença. Porque se a cultura que tem do outro lado... Se a cultura que está arrumando... Está toda desarrumando. Ai, Bia, obrigado. É só assim mesmo, desculpa. É, faz parte. Se a cultura do outro lado do meu cliente, os valores dele é muito parecidos com os meus, eu acho que isso acaba acontecendo de uma forma muito simples. Mas eu acho que o ponto aqui não é nem de adaptar. Imagine que nós somos seres relacionáveis. Essa é da natureza do ser humano. Então, todo ser humano está procurando se conectar. Independente se for uma relação comercial. Se a gente parar para pensar num relacionamento de modo geral, o que é uma relação? Ela pode ser uma relação afetiva, de amizade, ou pode ser uma relação de comercial. Mas o que ela tem como base? Você tem os mesmos interesses, você tem os mesmos objetivos. E aí, quando você tem esse encontro de mesmos objetivos, os mesmos interesses, você cria uma sinergia com a outra pessoa. Você conecta. E qual é a matéria-prima do se relacionar? É a dedicação e atenção. Essa é a base de qualquer relação, mesmo que seja comercial. É que talvez não seja... É o que eu falei, é um assunto muito simples. E talvez a gente não fale muito. E aí soe que não é muito comum. Mas é uma coisa orgânica. Porque a matéria-prima é dedicação e atenção. E o que a gente faz em todas as relações? Dedicação e atenção. E com o cliente também. Então, o impacto positivo, independente da cultura do meu cliente, é, por exemplo, receber um e-mail. É um problema. Ok. Vou acolher aquele problema. Vou ter a sensibilidade de retornar. Por exemplo, tem uma questão... Eu tenho uma cliente que me deu um feedback. Ela falou assim, olha, eu mudei minha forma de cobrar o e-mail depois dos seus e-mails. Porque, por exemplo, eu mando e-mail, olha, você está bem? Eu falei, olha, hashtag ansiosa para saber o que fulano decidiu. Tipo, sabe? Ter uma sensibilidade assim. Porque é uma pessoa que está do outro lado. Eu não preciso escrever um e-mail formal, né? Sim. E aí ela falou, olha, eu mudei minha forma de cobrar as pessoas. Porque eu não me sentia cobrada quando você mandava. E, na verdade, eu falava, cara, eu quero responder essa menina. Sabe? Então, a arte de se relacionar no pós-venda, né? Porque o relacionamento, eu concordo. Começa desde a venda. Então, ela engloba todo esse processo, né? De vendas e vendedores e tudo mais. Então, eu não... Nem sempre eu estive em todas as pontas, né? Participei da venda, pré-venda e pós-venda. Então, hoje eu atuo no pós. E, então, quando esses clientes vêm para mim, a arte de encantar, né? Quando você recebe um cliente, toda a empresa, ela faz isso muito bem. Né? Você encanta o cliente, né? Você só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. E é difícil, toda vez que o cliente, ele tiver um contato comigo, o mesmo encantamento que ele teve a primeira vez, eu repito da próxima, e repito da próxima, e repito da próxima. Dá trabalho isso. Dá trabalho. Mas nós somos orgânicos, né? Então, é que às vezes a rotina acaba consumindo. Então, a cultura, ela influencia. Eu acho que, de forma positiva, quando os valores são similares, né? São parecidos ali. Mas eu acho que a minha forma de me relacionar com o meu cliente independe, sabe? Do retorno. Eu acho que, na verdade, a minha provocação de ser mais próxima, interpessoal com ele, acaba facilitando a relação de modo geral. Obrigado. 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 Obrigado.